Ae, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela Esse é o único original, DJ Kamikaze Senta na pica e prende, ela senta na pica e prende Ela senta na pica e prende, que você tá experiente Senta na pica e prende, ela senta na pica e prende Ela senta na pica e prende, ela senta na pica e prende Ela senta na pica e prende, ela senta na pica e prende Ela se tudo conhece, ela vou te apresentar agora Se tudo conhece, ela vou te apresentar agora O nome dela é Larissa, que vai citar pra tropa O nome dela é Fernanda Gosta de citar cachota Cinepatro, cinepatro, gosta de Cinepatro Cinepatro, cinepatro, gosta de Cinepatro Cinepatro, gosta de Cinepatro Cinepatro, gosta de Cinepatro Esse é único original, DJ Kamikaze